Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal quarto vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 4 Este estudo está dividido em 21 vídeos para que não fiquem longos e que vocês possam estudar de maneira sadia sem saturação. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. Ah! Quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 4, capítulo 3 A escola inclusiva numa perspectiva da educação especial existe um respeito, um cuidado, uma aceitação, um acolhimento por parte de todos os seus colegas. Eles ajudam em tudo, não precisa pedir, na hora da comida sempre querem ajudar, na entrada sempre tem dois para dar as mãos, na hora da história o ajudam a se sentar. Relato da professor do primeiro ano, 2011, A professora que faz esse relato ressalta como se dá a relação do grupo com o colega autista, que se baseia na colaboração, cooperação e troca mútua. Cria-se um espaço social que possibilita o contato com diversas experiências e amplia o repertório cultural dessas crianças que se beneficiam com tal convívio e cujas diferenças enriquecem o ambiente escolar. Esses são os alunos que chegam às escolas do nosso município, heterogêneas também, mas que trazem suas marcas por suas singularidades linguísticas, físicas e culturais, contemplando a afirmação dessas diferenças como ponto de partida pedagógico. A Sinskliar, 2003, p. 4, aponta que a escola não é simplesmente um lugar de convívio, deveria ser a conversação entre as diferenças, buscando uma escola que consiga não mais falar sobre o outro, tematizar o outro. É preciso que os outros possam falar de si e entre si. Assim a conversação traz o benefício para todos e para todas, tratar-se da possibilidade de continuar sendo o que são e, também de poderem tentar ser outras coisas para além do que já são. Ao assumir um olhar focado nas diferenças como ponto de partida para a realização das práticas pedagógicas, é preciso, como propõe Sinskliar, 2003, p. 3, percebê-las como possibilidades e romper com as atitudes colonialistas, no sentido de impor somente uma possibilidade de língua, de aprendizagem, de inteligência, de corpo. Buscando a trajetória da nossa história do processo de inclusão nas escolas municipais de Campinas, remetem-nos à década de 1990, quando há os primeiros passos para a implementação desse processo. As comunidades começam demandar gradativamente a escolarização dos seus filhos com deficiência e condutas típicas, nas escolas comuns, próximas de suas moradias, diminuindo a busca por escolas especiais. Este movimento fez com que fossem criadas ao longo do tempo dentro da SME Estratégias para a implementação de políticas educacionais de atendimento às necessidades especiais desses alunos. Atualmente a proposta educacional para a inclusão escolar redimensiona o lugar desses alunos, considerando-os nas propostas caríquelas e na organização do trabalho escolar. A impossibilidade histórica de que todos aprendissem os conteúdos ao mesmo tempo e fossem avaliados da mesma forma, o que tornava a escola impotente para educar a todos, dá lugar à valorização da pluralidade, das diferenças, da reorganização dos tempos e às aquisições de conhecimento e formas de aprendizagem. Contamos hoje com um total de 982 alunos com deficiência matriculados e frequentando as classes comuns das escolas da Rede Municipal de Campinas, segundo dados de matrículas do Integre na área de Educação Especial, apresentando um crescimento significativo comparado ao de 2004, ano em que se iniciaram os registros online, como mostra o gráfico a seguir. Na construção de uma educação inclusiva, os marcos político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 2011, P9, apontam, o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. O desafio da participação e aprendizagem, com qualidade, dos alunos com deficiência, exige da escola a prática da flexibilização curricular que se viabiliza por meio da adequação de objetivos propostos, na adoção de metodologias alternativas de ensino, no uso de recursos humanos, técnicos e materiais específicos, no redimensionamento do tempo escolar, como também em uma avaliação que promova a aprendizagem a partir das condições próprias de cada aluno, para que esses exerçam o direito de aprender em igualdade de oportunidades e condições. Um exemplo dessa oportunidade é apresentada a seguir, a professora do quarto ano chega contando. Ele conseguiu aprender o conteúdo. Sabe o que eu fiz? Depois de ter lido o texto e conversando com a sala toda, sentei com ele e contei tudo de novo, depois fui perguntando e ele respondeu tudinho, relato referindo-se ao trabalho com aluno com deficiência intelectual 2009, sobre a educação desses alunos, Prito, 2010, P72, defende que, é preciso provê-los em suas necessidades específicas, pois a igualdade de direitos, neste caso, é preservada se combinada com o direito à diferença, que deve ser concretizado, inclusive, pela disponibilização. De um conjunto de dados retirados dos relatórios do Sistema Integre SME Campinas Quadro Comparativo Situação da Educação Especial nos anos de 2004 e 2011. Provisões, serviços, equipamentos, materiais, profissionais capacitados e especializados para seu atendimento. É no âmbito do reconhecimento das barreiras sociais que se criam necessidades educacionais específicas para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades barra superdotação, o que justifica a existência de políticas e práticas que versam sobre o atendimento dessas necessidades específicas no sentido de eliminar e barra ou contornar essas barreiras. Engajada nesse movimento, a educação especial teve que rever seus paradigmas. Tradicionalmente organizava-se como um ensino paralelo e substitutivo ao ensino comum com diferentes compreensões, terminologias e modalidade. Baseava-se em conceitos médicos, em diagnósticos e em práticas escolares com ênfase nas deficiências. Poucos podiam participar dos espaços sociais nos quais se transmitiam e se criavam conhecimentos. Os indivíduos com deficiências, vistos como doentes e incapazes, sempre estiveram em situação de maior desvantagem, eram alvos da caridade e da assistência social e não tratados como sujeitos com direitos, entre os quais, o direito à educação, Brasil, 2001, p. 19. Na tentativa de eliminar os preconceitos e de integrar os alunos com deficiência nas escolas comuns, surgiu o movimento da integração, caracterizada pela adequação do aluno à escola que se mantinha inalterada. No final dos anos 1980 e início dos anos 90, o movimento pela inclusão ganhou força, no documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na cidade de Juntin, na Tailândia, em 1990. É considerado um dos principais documentos mundiais sobre educação, ao lado da Convenção de Direitos da Criança, 1988, e da Declaração de Salamanca, 1994. Assim, verificou-se a necessidade de reestruturar os sistemas de ensino que se organizaram para dar respostas às necessidades educacionais de todos os alunos. Esse movimento favorece o encontro das possibilidades e capacidades de cada um. De 1990 até hoje, o Brasil tem ratificado seu compromisso com a inclusão e contou com a Constituição Federal, 1988, que garante a todos o direito à educação e o acesso à escola, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, viçando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, 3 atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esses documentos passam a influenciar a formulação de novas políticas públicas de educação inclusiva. A esse respeito, Mantuan e Santos, 2010, p. 25, ressaltam, recentemente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, estabeleceu que a educação inclusiva fosse garantida em todos os níveis de ensino, reiterando todas as demais. Posições dos documentos internacionais já referidos. Em 2008, a Convenção Internacional foi ratificada no Brasil por quórum qualificado, ou seja, sendo anexada à nossa Constituição de 1988. Em 2008, o MEC publica a nova Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e define o conceito de atendimento educacional especializado complementar ou suplementar a formação dos alunos, sendo o público-alvo da educação especial alunos com deficiência, física, sensorial, intelectual, múltipla e surdocegueira, transtornos globais de desenvolvimento, autismo, síndrome de RET, transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger, e altas habilidades superdotação, com o objetivo de promover o atendimento às necessidades educacionais especiais. Dessa forma, o movimento inclusivo das escolas pressupunha a articulação entre a educação especial e o ensino comum, considerando a elaboração, a disponibilização e a avaliação de estratégias pedagógicas, de serviços e recursos de acessibilidade para a promoção efetiva do direito de todos à educação. Apontamos, a seguir, alguns recursos e estratégias utilizadas no cotidiano das escolas, comunicação alternativa organização de rotina e de comunicação. Prancha de comunicação Plano Inclinado Perspectivas no processo ensino-aprendizagem Os pressupostos teóricos vigotskianos, que respaldam essa diretriz curricular, mostram-nos também na área da educação especial indicativos de respostas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência. A educação especial na perspectiva histórico-cultural traz ganhos para a educação de um modo geral à medida que se propõe uma maior reflexão quanto à hegemonia do discurso e da prática da normalidade, rompendo assim, com a dicotomia normal barra patológico. Garante uma dimensão histórica e reconhece que as transformações acontecem nas relações sociais e no envolvimento das histórias de vida. De acordo com Vygotsky III, 1989, a deficiência resgata a possibilidade de aprendizagens que se reorientam e buscam novas formas de desenvolvimento psíquico a partir dos processos de interação. Assim as deficiências desenvolvem no organismo a necessidade de superá-las contradizendo o impacto da deficiência nos aspectos cognitivos e sociais do sujeito, pois, se de um lado, há as perdas nos aspectos físicos e sensoriais, por outro lado, estimula o desenvolvimento de outras funções intensificando a compensação das dificuldades e da própria deficiência. Uma criança cega, por exemplo, compensa a ausência da visão pela palavra, pois a palavra do outro nomeia-lhe o mundo em que ela está inserida. Vygotsky em 1925 fundou um laboratório de psicologia para crianças com deficiências, local que originou o Instituto Experimental de Defectologia e assumiu a direção de 1931 a 1934 dedicando-se às pesquisas no campo da deficiência. A mãe relata, Vitória surpreende a vizinhança quando anda de bicicleta, confessou guiar-se pelos gritos de cuidado, vai cair, olha o buraco, para definir seu percurso. Assim pode-se dizer que o processo de compensação não é dirigido ao complemento da deficiência, mas sim à tentativa de eliminação dos obstáculos, neste caso, criados socialmente pela cegueira, Borges, 2002, P55-56. No entanto, é importante salientar que tal força de superação como intervenção social se dá pela mediação, enfrentamento e ação. Ao mesmo tempo em que o funcionamento cerebral é uma condição básica para o desenvolvimento, o processo ocorre com base nas interações com o meio físico, social e cultural, sendo real e possível a plasticidade cerebral. Segundo Ross, 2006, P277, de acordo com as pesquisas das neurociências, os próprios neurônios produzem novas sinapses quando os sujeitos são desafiados e atuam para atingir o objetivo. Tal processo será ilustrado na situação relatada a seguir, que mostra as conquistas realizadas pelo aluno nas interações estabelecidas com seus interlocutores, num caminho de buscas e tentativas das suas potencialidades. O aluno do quarto ano com múltipla deficiência chega à escola dependente de tudo, como andar, comer e usar fralda. Foram organizados pelas professoras do ensino regular e educação especial objetivos de curto prazo e como ponto importante a independência dele dentro da escola, respeitando suas potencialidades. Inicialmente ele mantinha as mãos dentro da blusa, estratégia utilizada pela família para que não se batesse, e como havia sido motivado a alimentar-se sozinho, busca uma nova estratégia, mais significativa para ele, usando o talher com a blusa e posteriormente pela abertura na cabeça. Segundo Vygotsky, 1998, P. 118, não é possível esperar que o organismo primeiro amadureça e se desenvolva para se iniciar o aprendizado formal, pois dessa forma o aluno com deficiência jamais estaria pronto. Os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado, pois o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado. Sendo assim o professor que trabalha com alunos com alguma deficiência irá planejar e atuar na realização de um trabalho de construção do conhecimento criando oportunidades de participação em situações socioculturais, com nível de complexidade e abstração suficientes para gerar interesse e motivação para todos os alunos, em especial para aqueles que apresentam alguma necessidade específica, promovendo assim atividades compartilhadas na construção do pensamento e da linguagem e de significações. Acerca de si e do mundo, traçando uma perspectiva de aprendizagem geradora de desenvolvimento. Portanto, nas práticas de ensino, segundo Góes, 2006, P. 1213, não é possível que a educação construa sobre as bases do problema orgânico de uma criança, do que ela não possui, do que ela não pode, do que ela não sabe, a escola deveria educar aviçando suas formas de pensamento, ao invés de enfatizar somente experiências concretas adaptadas às suas dificuldades. Assim, os textos da criança com síndrome de Down ilustrados a seguir apontam a possibilidade de trabalho no processo de apropriação de práticas de letramento durante a sua escolarização, do primeiro ao quinto ano. Desde as primeiras tentativas de escrita, criaram-se momentos de interlocução que foram propostos nas esferas do simbólico, nas narrativas, na dramatização, na expressão, nos jogos, nos desenhos, fazendo usos da linguagem. E dessa forma a criança foi se constituindo como sujeito na relação com o outro. A mediação presente no trabalho pedagógico contribui para a construção de relações afetivas, sociais e cognitivas e traz ganhos para os alunos com e sem deficiência quanto ao desenvolvimento afetivo e social tornar-se importante para os alunos que são sujeitos sociais serem contemplados pelas múltiplas formas de mediação presentes nesse espaço escolar e nas relações de ensino-aprendizagem acolhendo os conflitos e contradições. Por fim, precisamos considerar que as diferenças não são excludentes, são complementares. E no contexto de ensino-aprendizagem, é preciso que a escola se organize em termos estruturais e reflita sobre seus métodos de ensino, reestruturando-os se necessário. Sabe-se também que essas transformações não se dão sem ajuda. Os professores e a comunidade escolar de modo geral precisam, entre outros recursos, da contribuição específica de uma rede de apoio. Carvalho, 2006, P484, Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Especial As escolas do município de Campinas contam com a atuação do professor de educação especial que desenvolve diferentes ações educacionais, atuação direta na escola realizando o trabalho pedagógico, no turno do aluno, em parceria com o professor do ensino regular, no atendimento educacional especializado, na sala de recursos multifuncionais, no contraturno, em classe hospitalar e no atendimento domiciliar. Os professores de educação especial compõem a equipe escolar e estão organizados em blocos de escolas, contemplando todas as unidades educacionais, o E, da rede. Eles participam da elaboração, reflexão, desenvolvimento e avaliação do projeto pedagógico, contribuindo para o trabalho coletivo das UES, na construção de uma escola inclusiva, que garanta o processo de escolarização do público-alvo da educação especial, favorecendo a aprendizagem. Nesse trabalho, o aspecto formativo permeia todas as ações do professor de educação especial, no trabalho pedagógico com a comunidade escolar. Na perspectiva de que os alunos com deficiência exerçam o direito de aprender em igualdade de oportunidades e condições, o professor de educação especial propõe recursos, adequações e materiais pedagógicos específicos e orienta as famílias quanto aos recursos disponíveis na comunidade, articulando os encaminhamentos necessários e acompanhando esse processo por meio da busca de parcerias intersetoriais. A inclusão, um espaço de diálogo e ação A inclusão a que nos referimos não deve afetar apenas o cotidiano escolar ou os setores relacionados à educação, ela deve constituir-se nos âmbitos político e social garantindo assim o direito à cidadania para todos. Entendemos assim que a construção dessas diretrizes se consubstância no comprometimento real dos gestores das políticas educacionais ao planejarem ações que atinjam as diferentes instâncias que contextualizam a vida da pessoa com deficiência. Nesse sentido ressaltamos a necessidade de garantir, e tem a construção de instrumentos que identifiquem e caracterizem com objetividade a população escolar com deficiência evidenciando as reais necessidades do município nessa área, e tem ações intersetoriais que envolvam a educação, saúde, transporte, cultura e outras, evitando assim ações isoladas que tornam precários os serviços, e tem o mapeamento dos recursos educacionais existentes em cada região para que, ao planejar novos recursos, todos tenham assegurados o direito a utilizá-los, e tem a construção de materiais impressos contemplando orientações específicas sobre cada deficiência que compõe o público-alvo da educação especial, propondo possibilidades de trabalho na escola, e tem o funcionamento das salas de recursos multifuncionais com capacidade completa, que realizam o atendimento educacional especializado, a IEE, em local específico, dotado de equipamentos e recursos pedagógicos e tecnológicos adequados às necessidades e especificidades. Educacionais do público-alvo da educação especial, e tem a criação do cargo de cuidador, que tem como função, na política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar, Brasil, 2008, p. 17, e tem a presença de instrutor, tradutor barra intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, e guia e intérprete nos espaços públicos, e tem a ampliação do número de unidades. Educacionais bilingues para todas as regiões do município, garantindo ao surdo o acesso à escolarização pela Libras, L1, como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua, L2, e tem momentos sistematizados de discussão sobre a terminalidade específica e avaliação com produção de documentos, e tem a discussão e a viabilização da adequação do sistema integre, e tem o direito ao transporte escolar adaptado. Diante dessas considerações no campo da inclusão, é preciso pensar a escola, como aponta Souza, 2004, p. 15, como um lugar possível que leve em consideração as diferenças linguísticas e culturais com o objetivo de dar visibilidade e de percebê-las como possibilidades e não apagá-las, construindo uma política de hospitalidade incondicional ao outro. Isto significa oferecer uma hospedagem sem lhe impor modelos, sem a pretensão de normalização, que não é outra coisa, como afirma Scriar, 2003, p. 4, se não a imposição de uma identidade única, sem fendas, sem variações. Enfim, é preciso fazer valer a voz do deficiente como sujeito do seu processo de aprendizagem. Vídeo 4, terminado pessoal. Novamente um recadinho. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.